Fazer uma bariátrica pra mim é igual você tirar um testículo do corpo. Por quê? Por quê, porra? Porque você tá amputando uma parte do teu corpo. Eu não tirei o intestino. Era um negócio que era grande e ficou pequeno só. Então, mas é uma mutilação. Circuncisão, então. Você acha que... O cara quase tira a fimose lá. Cortar a cabeça da beluga é ruim. Porra, higiênico, cara. Não, não é higiênico. Se for o... Você corta a pontinha da beluga. É, não é mais gola rolê, aí dá uma... Porque aí lava melhor e tudo mais, porra. Mas lá vai, é só puxar o prepúzio pra trás e esfregar. Pronto, limpou, ficou cheiroso. Tu... 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 Tu...